Alguns exames médicos requerem uma ingestão de água maior do que o habitual. Por recomendação médica, antes do horário do exame, um paciente deveria ingerir um copo de água de 150 ml a cada meia hora. Durante as 10 horas que antecedem o exame. A paciente foi a um supermercado comprar água e verificou que havia garrafas dos seguintes tipos. Garrafa 1, aí todo mundo está vendo aqui, tem a garrafa 1, a garrafa 2, a garrafa 3, a garrafa 4 e a garrafa 5. Complementando aqui a questão, o paciente decidiu comprar duas garrafas do mesmo tipo, procurando atender a recomendação médica. E ainda, de modo a consumir todo o líquido das duas garrafas antes do exame. Qual o tipo de garrafa escolhida pelo paciente? Então, vamos lá. Pelo método dos 50, eu já sei ali o que o problema está pedindo. Então, ele quer saber a garrafa que o cara deveria comprar. Para saber a garrafa, eu preciso saber a quantidade que ele deve ingerir de água. Então, eu tenho que saber ali, deixa eu voltar, a quantidade de água que ele deve ingerir. Vamos lá, como é que eu vou fazer esse cálculo? É só a matemática básica. Ele precisa ingerir um copo de água de 150 mililitros a cada meia hora. Pô, se é 150 a cada meia hora, para ficar uma continha bacana, eu posso falar para você que a cada uma hora, ele precisa ingerir 300 ml. Sim ou não? Pô, 150 a cada meia hora, equivale a dizer que a cada uma hora ele está ingerindo o quê? 300 ml. Só que ele precisa ingerir durante 10 horas. Não é isso? Então, na verdade, qual é a quantidade que ele ingeriu? Vamos lá, a quantidade que esse paciente ingeriu. Coloca aí no bate-papo para mim. Olha, a cada uma hora, ele está bebendo ali 300 ml. Ele vai ficar bebendo ali água durante 10 horas. Então, qual é a quantidade de água que ele ingeriu? Coloca aí para mim no bate-papo. Vamos lá, vamos ver se você está prestando atenção na aula. Olha, a cada uma hora, 300. Ele ficou bebendo água durante 10 horas. Então, quanto ele ingeriu ali de água? Coloca aí para mim. Eu preciso saber quanto ele ingeriu para poder ver qual é a garrafa mais adequada. Ele precisa de duas garrafas. Então, eu preciso saber quanto ele ingeriu. Então, coloca aí para mim. Quanto ele ingeriu? Qual é a quantidade? Pô, Marcão. Se a cada uma hora, ele está ingerindo 300, então em 10 horas, ele vai ingerir quanto? 3.000, né? Então, é só multiplicar. Ó, 10 vezes 300. Ó, só matemática. Só matemática básica. Então, ele vai ingerir 3.000 ml de água. Aí entra o sistema legal de medidas. Ó, bisua. Litro. Vou colocar aqui, ó. Litro. E ml, ó. Para passar de litro para ml, basta você multiplicar por mil. Vou colocar aqui até de outra cor. Litro para ml. Você tem que converter, ó. Basta você multiplicar por mil. Pô, se de litro para ml eu multiplico por mil, de ml para litro é só dividir por mil. Correto? Né? De litro para ml multiplica. Então, de ml para litro eu divido. Então, 3.000 ml, eu vou dividir por mil, ó. Equivale a 3 litros. Então, essa pessoa ingeriu 3 litros de água. Então, vamos lá. Como ele vai comprar? Presta atenção, ó. O paciente decidiu comprar duas garrafas. Presta atenção. Como o paciente decidiu comprar duas garrafas do mesmo tipo. Então, vamos lá. Ele poderia comprar uma garrafa de 3 litros. Eu concordo com você. Só que o probleminha não está pedindo isso. Ele quer duas garrafas. Então, se ele quer duas garrafas do mesmo tipo, eu tenho que pegar isso daqui e dividir por 2. Então, cada garrafa tem que ter o quê? Um litro e meio. Sim ou não? Ele tem que beber 3 litros. Só que ele quer comprar duas garrafas do mesmo tipo. Então, cada garrafa tem que ter o quê? Um litro e meio. Então, com certeza, ele optou pela garrafa do tipo 4. Então, olhando ali as opções, qual é o nosso gabarito? Letra D de dado. Então, vamos lá.